Boa tarde de presença, aqui ó, o asfalto, vai comigo do asfalto, até aqui, né, a igreja, e daqui termina o asfalto. Cadê? Foram que ia asfaltar o bairro inteiro, então tem, faz mais de mês, faz um mês que pararam, né, de fazer o asfalto, né. Você pode ver que não tem, não tem guia, não tem nada, passar uma casca mesmo, tá, e pra vocês, aonde vai nosso dinheiro, tá, pra vocês verem, não tem guia, né, e tem vereador que veio aqui, no bairro, Jardim Elborado, Foram que ia asfaltar o bairro inteiro, né, ia asfaltar o bairro inteiro, e faz um mês que pararam de construir. Então é isso aí, ó, os carros vêm, sem asfalto, e eu trabalho sem asfalto, só essa rua, porque as outras ruas não tem asfalto não, tá.